Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu resolvi preparar um jantar surpresa bem romântico pro Lucas, meu marido. E eu vou compartilhar todos os preparativos aqui com vocês. E antes de mostrar pra vocês tudo que eu comprei, os ingredientes, a receita que eu vou fazer, que eu acho que vocês vão adorar, a receita de prato principal, eu queria mostrar o melhor recebido dos últimos tempos. Tô guardando ali, quero mostrar pra vocês. Olha esse aspirador de pó vertical, dois em um, Ergo Rápido da Electrolux. Eu recebi já tem alguns dias, eu tô tipo assim, encantada. Ele é um aspirador de pó sem fio, que fica em pé e a gente pode usar como se fosse uma vassoura, pegando aqui nessa parte de cima, ou então usando a unidade de mão, que é essa unidade que fica aqui embaixo, que basta você soltar. E aí você pode pegar os cantinhos mais difíceis, limpar, por exemplo, em cima da mesa, pó, no sofá, algum cantinho que você queira. E assim, vocês não imaginam nessa fase da gravidez, que fica complicado ficar agachando. Esse aspirador, gente, tem me ajudado muito, principalmente porque ele tem essa função vassoura aqui, e eu não preciso ficar agachando pra usar pá de lixo, essas coisas. Eu já, eu tenho várias amigas, né, que tem um aspirador nesse estilo, e elas sempre, tipo, falavam super, super bem. E realmente é maravilhoso, eu tô amando. Esse modelo é lindo, porque ele tem esse design, assim, super diferente, e ele fica, ele não ocupa espaço, sabe? Eu deixo ele guardado aqui no carregador mesmo. Ele fica nesse cantinho, nesse quarto que eu tenho aqui na minha casa. Quem já viu o tour aqui na minha casa conhece. E ele não ocupa espaço, olha, ele tá guardado no carregador, em pézinho no carregador, mas tá desligado, mas ele também fica paradinho em pé. Olha, fica paradinho em pé, assim, super fácil. Você pode deixar em qualquer cantinho, não ocupe espaço. A receita de hoje é deliciosa, é uma receita até um pouco mais leve, que é de cotiglione, olha. Vou usar, vou fazer cotiglione recheado de quatro queijos, com molho pomodoro, tipo, molho ao sugo mesmo, que eu adoro, e é super fácil. E essa é uma receita muito legal, porque é uma receita que você pode servir de forma única. Você não precisa, assim, elaborar vários pratos, tipo, um acompanhamento, uma carne, ter uma proteína. Esse é um prato que ele faz uma função, assim, de ser um prato único, sabe? Bem legal, assim, pra servir de jantar, num eventinho mais informal, pra quando for receber os amigos. E é legal também que essa receita você pode deixar pronta. Não necessariamente você precisa fazer e servir. Você pode deixar ela pronta na sua casa. de entradinhas, porque como eu quero fazer um jantar especial, vou preparar entradinhas. Vou fazer um damasco. Comprei damasco aqui. Com o queijo de cabra e mel. Mel e nozes, tá? Se você não gostar de queijo de cabra, ou não quiser usar o queijo de cabra, você pode também usar creme cheese. Mas eu vou falando aí, ao longo das receitas também, os ingredientes pra preparar o cotiglione, a receita completa também, e a receita da entradinha, estão aqui na descrição do vídeo. Então, depois que você assistiu o vídeo, não deixa de conferir os ingredientes, os detalhes da receita aqui, pra você copiar, pular e preparar aí na sua casa. Agora, eu peguei essa panela pequena e uma outra maior. Na pequena, eu vou misturar os quatro tipos de queijo, que eu vou usar pro recheio, até ficar uma mistura homogênea. Nessa panela grande aqui, eu tô deixando ela ferver com um pouquinho de água, pra poder ficar, né, pra eu colocar a massa do cotiglione. A massa é importante que ela fique al dente, ela não pode ficar muito mole. E depois que a gente prepara, além de ter que fazer o recheio dentro da massinha, que é tipo uma concha, eu vou mostrar, ela depois vai no forno. Então, se a gente deixa muito cozidinha a massa, não vai ficar bom, não vai dar certo. O cremezinho de queijo tá pronto. Vou deixar ele agora esfriar um pouco. E aqui agora, eu coloquei a massa, né, e tô esperando a massa ficar al dente. Enquanto a massa fica prontinha, eu vou deixando isso daqui esfriar um pouco, pra eu fazer a montagem, é melhor fazer com ele frio, né. Lembrando, gente, que todo processo, quando você vai fazer essa parte do queijo, é importante você deixar no fogo baixo, tá? Não pode deixar no fogo alto, não. Aqui já tá desligado. Sabe aquele truquezinho que ninguém te conta na receita? Por que a sua dá certa e a de todo mundo dá errado? Vou contar pra você. Se você quiser deixar o seu recheio de quatro queijos um pouco mais leve, você pode jogar um pouquinho de água. Combinado. Hora, então, de preparar o molho. Eu vou fazer o molho de tomate, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal, como que eu faço. Mas ele é muito, muito simples, gente. Vou pegar aqui, que eu tô com bastante tomate. Tomatinhos. E eu acho que fica uma delícia, assim, fazer, né, o seu próprio molho de tomate. Faz toda a diferença. Você pode fazer também com o molho pronto, mas eu acho que não vai ficar tão saboroso. Acho que vale a pena você aí se dedicar e fazer o molhinho de tomate, assim, bem gostoso, né? Deixar uma coisinha feita por você. Como no final da receita eu gosto de colocar um queijo parmesão pra gratinar, eu já ralei aqui, caiu um pouquinho aqui em volta, mas tá tudo aqui embaixo, aqui, ó, nesse recipiente, né, que já ralei em cima e cai aqui embaixo. O molho de tomate ficou pronto também. Eu vou agora bater ele no liquidificador. E uma dica é a seguinte, não é legal você temperar muito o seu molho de tomate, porque isso daqui, o molho, né, o recheio de quatro queijos é um pouco mais salgado. Então pra não ficar só sal na sua comida, é legal você não temperar tanto o molho de tomate. Dá uma segurada aí, mesmo se ele ficar sem sal e tudo mais. Porque vai balancear os dois no cotiglione. Bati no liquidificador e agora é a hora da gente realizar a montagem. Comecei a rechear os cotigliones aqui, você deve pegar uma colherzinha, o seu cotiglione, e você vai colocar ele assim, e vai formar a sua travessa. Acabei de montar os cotigliones, coloquei todos nessa orientação. Enchi bastante o recipiente, mas eu não criei dois andares. Porque se você faz com dois andares, acaba que não dá certo, sabe? A pessoa não consegue, na hora de se servir, pegar apenas a trouxinha. Então o que eu fiz? Eu fiz essa travessa maior aqui, e como eu tô acostumada a fazer essa receita pra mais pessoas, eu acabei também fazendo essa travessa aqui pequena. Tá? E aí, depois que você terminar de preparar, o ideal é você sempre lembrar de limpar assim em volta, pra na hora que vai ao forno, não ficar aquelas crostinhas pretas, porque são feias. Acabei de jogar o molho vermelho por cima, e eu vou levar aquela outra refratária grande, vou deixar no freezer congelada. Olha que linda que ficou, gente, depois que eu joguei o queijinho. Agora eu vou deixar a massa aqui esperando, um pouco, né? Até porque eu não vou esquentar agora, porque o Lucas ainda vai demorar pra chegar. Pra preparar a entradinha, o ideal é você já escolher o local que você vai servir a entrada. e já fazer a montagem ali naquele prato mesmo, naquela sua travessa, né? Eu vou usar damasco as nozes, que inclusive eu até já piquei um pouco assim com a mão mesmo, sabe? Fui amassando. Bem simples, só você pegar e amassar assim. Quanto mais você conseguir, tiver paciência em quebrar as suas nozes, melhor. E aqui tem o queijo de cabra, que se você não quiser, você pode usar o creme cheese. Esse meu damasco, ele tá meio pequenininho. O ideal é que fosse aquele damasco maiorzão, fica mais bonito. Ah, e eu vou usar o mel também. Não sei se eu falei. Você vai pegar aqui o damasco, vai colocar um pouquinho do queijo de cabra e vai montar como se fossem canapés. Agora que eu acabei de organizar tudo, eu vou preparar pra dar uma geral aqui nessa cozinha, que tá uma bagunça. inclusive, olha, caiu uns negócios de nozes, queijo aqui no chão, tá? Uma sujeira. E eu vou, inclusive, usar meu aspirador, né? Que realmente tem me ajudado bastante aqui nos últimos dias. Inclusive, ele tem uma opção, esse aspirador, que chama Brush Roll Clean, que quando a gente ativa essa opção, ela corta os fios e as fibras que estão presos embaixo do aspirador. Sem contar também que ele tem uma luzinha de LED, não sei se eu falei com vocês. Então, quando tá mais escuro ou você quer entrar naquele cantinho debaixo de armário, debaixo de mesa, que tiver mais escuro, facilita muito. Já de cabelos soltos, pra partir agora pra organização da mesa posta com essa cozinha toda limpa e organizada. E aqui na descrição do vídeo tem um link com mais informações sobre esse aspirador de pó dois em um da Electrolux. Inclusive, tá rolando um cupom de desconto pras minhas seguidoras, né? As pessoas que acompanham aqui os vídeos do Vida de Casada. Esse cupom é por tempo limitado, então é bom você correr e aproveitar. Vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Olha, pessoal! Olha como que ficou a primeira parte da mesa. Ainda faltam os complementos, né? Mas eu coloquei esse jogo americano azul com flores. Ele tem uma estampa de rosas tipo vermelha e nude, assim. Então, acho que combina muito com esse suplá nude de bolinhas que eu tenho. usei a louça também de bolinhas, guardanapo vermelho e o porta-guardanapo de flor de rosa num rosinha bem claro, assim, que lembra a estampa do jogo americano. E usei uma combinação de duas taças. Uma pra servir a água, outra pra servir um suco. Né? Se o Lucas quiser servir uma bebidinha também. Mas, como ele tem geralmente me acompanhado, né? Já que eu não tô consumindo bebida, eu coloquei duas taças pra bebidas não alcoólicas. Então, a gente coloca sempre duas taças coloridas. Usei esse talher transparente e esse pratinho aqui de entradinha é apenas pra servir de apoio pra aqueles canapézinhos de damasco que eu fiz. E agora eu vou acabar de preparar. E eu amei essa combinação, achei super romântica. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Olha que lindo que ficou esse caminho de flores do campo vermelha. Também combinando. eu acho que deu um ar super romântico. E no meio, assim, eu coloquei duas velhinhas pra intercalar. Um arranjo ficou mais alto, um mais baixo, um mais altinho. Mas, mesmo assim, ainda dá pra conversar bastante. Fica bem tranquilo. E aí, na hora que o Lucas chegar, eu vou acender a velhinha. E pronto. A mesa ficou assim. Ficou bonita, não ficou? Vou deixar as comidas servidas aqui do lado porque, como é só nós dois, aqui cabe tudo nessa mesma mesa. Gente, tudo pronto. O Lucas já chegou. Olha a massa como que ficou linda. E as entradinhas aqui também já estão servidas. Ele tem um suquinho. E a água, eu já servi aqui pra gente também, nesse copo vermelho. Lucas já tá levando as coisas lá pra cozinha, tá levando tudo lá pra mim. E eu vou ficando por aqui vir me despedir. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou. Lembrando que os detalhes das receitas estão aqui. Faça o cotiglione que é sucesso garantido. E você vai, assim, arrasar nas suas recepções e nos seus jantares aí na sua casa. Ou no almoço também, né? Então é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo. Pessoal, e nesse vídeo de hoje eu não selecionei nenhuma sobremesa pra servir. Por quê? Porque nessa fase da gravidez, eu confesso que eu tô tentando, assim, comer doce em casa, sabe? Tô deixando pra comer mais na rua. Porque se deixar, a gente quer comer o mundo, né?